Música A onça parda é o segundo maior felino do Brasil Assim como a maioria dos felinos é um animal crepuscular que começa a caçar ao pôr do sol indo até o amanhecer Raramente caça de dia e o que pode levar a esse comportamento é a falta de possíveis presas Nesse período a puma percorre longas distâncias indo de 5 a 7 km por noite Seus ataques geralmente acontecem no solo mas pode atacar tanto em árvores como no rio já que são ótimas em escalar e nadar É um dos maiores predadores do Brasil e em seu habitat apenas a sucuri e a onça-pintada pode derrotá-la Suas presas favoritas são as aves, os tatus, as preguiças e pequenos mamíferos podendo atacar animais maiores como os cervos e os jacarés Seu tamanho varia de acordo com a disponibilidade de alimento e localidade mas varia entre 1 metro e 1 metro e meio É um mamífero com maior distribuição geográfica no ocidente e a área de ocorrência vai dos Estados Unidos até o sul do Chile Nesse caso ela está presente em quase todo o continente com exceção do Canadá e Caribe Os filhotes costumam ficar com os pais nas primeiras semanas de vida e nascem com manchas espalhadas pelo corpo Seu comportamento é muito territorialista e as áreas defendidas chegam a mil quilômetros quadrados Nesse vídeo você vê um momento impressionante em que a puma está com lince que nem ao menos viu sua chegada Vejam novamente que ataque mais impressionante Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, muito obrigado por assistir